Uh, 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 já estourou tudo ali, meu Deus do céu, vamos correr pra cá, vamos derrubar o Juninho aqui, vamos derrubar ele, opa Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai jogar um minigame muito irado Que eu acho que todo mundo já conhece, como vocês estão vendo aí de fundo ali atrás em cima de mim, Spleg, Spleg, alguma coisa assim, Spleg, Spleg né, Spleg E como que é esse minigame galera, você tem uma espécie de uma pá louca, daí você taca ovo nas pessoas, assim ó, pro, 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 você taca ovo no chão Ele destrói o chão e aí o cara cai, conforme ele vai caindo tem eu acho que 3 ou 4 plataformas e aí se você cair tudo você perde E o último, que ficar vivo ainda numa plataforma, vence o jogo, esse joguinho é muito louco, muito louco, eu vou jogar ele, que é da hora, vocês vão ver E galera, você que é um cara novo aqui no canal, uma pessoa nova aqui no canal, eu quero dizer pra você que tem vídeo todos os dias aqui no canal Então sempre venham aqui, todos os dias, a partir da uma hora, beleza? Eu tô tentando postar sempre uma hora vídeo novo, às vezes demora um pouquinho e tal Mas sempre uma hora, e muita gente tá me perguntando minhas redes sociais, tudo aí na descrição, beleza? É só vocês clicar no mostrar mais que vocês vão ver aí as minhas redes sociais E galera, o Youtube esses dias ele tá muito, muito bugado Se vocês puderem me ajudar, eu não sei se vocês viram, mas meus dois últimos vídeos foram mal porque o Youtube bugou, velho Então se você não viu, entra aí no canal e vê os dois últimos vídeos, beleza? Porque, aposto que você não viu, porque muita gente não viu, muita gente não viu Então é isso, vamos lá pra uma partida que eu vou entrar numa sala louca aqui que tá, que tá funfando Aqui ó, essa aqui ó, uuuh, beleza? Vamos tentar entrar ali Ah, clica Aí, entrei na partida, demora um pouquinho, vai ter a votação de mapa e tal, daí é mó enrolação Então, daqui a pouco eu volto com vocês Beleza galera, entramos aqui, agora o bagulho vai ser louco Tá tendo um tempinho aqui, eu não sei quanto tempo Aí, começou, ó, a gente tacar ovo no chão e derruba os caras Vamos dar uma corrida marota aqui pra não cair, calma Opa, beleza, vamos derrubar aqui a menina Cai menina Aí, derrubou uma menina, boa, boa Ai, quase que eu caí no buraco, velho Cuidado, cuidado, não derrubar esse cara, vamos derrubar esse cara Ah não, droga, eu mesmo me derrubei, eu acho Putz grilo, eu sou muito burro Olha o carinha no shift aqui, tá achando o que, meu irmão? Já vai derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar Ali é o outro, ali é o outro aqui, tá dormindo, tá dormindo Derruba, derruba, derruba Putz, que lag, mano, o cara teleportou lá pra frente do nada Aqui mais um Calma, calma, vamos correr na calma Não, premos, pânico Aqui, aqui, um cara, aqui, aqui, derruba, derruba, derruba Droga, é bom derrubar aqui em cima também Que a galera danada aqui, ó Opa, calma Ah não, não caia, calma Oh, 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 Juninho Não cai, Juninho Olha esse dedo aqui, tá disparando igual uma mula Vamos atirar um pouco nele pra ele parar De disparar Ah não, caí mais um plataforma Ah não, galera, ah não, galera Ah não, galera, eu não posso morrer aqui Eu não posso morrer aqui Vamos atacar lá em cima Porque tem que derrubar os caras lá de cima, velho Tem que derrubar os caras lá de cima Mano, esse joguinho é muito frenético É muito frenético, é muito louco Aqui é a metralhadora de Jeová Ó Aí, o cara caiu Boa, boa, boa Vamos derrubar mais um ali Cai, 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 cai Filho da mãe, não caiu Boa, vamos focar mais um lá, lá, lá Ninguém tá atirando em mim, beleza Ó, aquele carinha ali, ó Aquele carinha ali, ó Esse cara aqui, esse cara aqui Esse cara aqui, esse cara aqui Esse cara aqui Ah Derruba Aí, derrubei Boa, derrubei aquela menina Haha, sou muito derrubador Sou muito derrubador Vamos derrubar aquele Ah, o resende ali, ó O resende fake ali, ó Uh Aí, derrubei também Uh Beleza Como que eu uso aquele É, poder? Falaram que tem um poder aqui, mano Parece, sei lá Que você Destrói Ah Calma, vamos fugir desse cara Aqui Oh Totototototototototototototototototototot negatively Merda Tá complicado Galera, tá complicado E a gente tá no finalzinho Tem muitos caras ainda lá Ah, não Eu caí de bobeira, mano Putz Grila, velho Eu caí de bobeira, mano Nossa Que droga, velho Será que tem alguém Olha, tem um cara aqui sozinho, mano Putz Vamos jogar mais uma, mais uma Frenetcona, frenetcona, já volto aí Vou entrar mais uma Boa galera, entramos em mais um mapinha que é muito irado Tá todo mundo aqui nessa plataforminha Essa daqui, pelo jeito que eu tô vendo Tem várias plataformas E aqui já vamos bater em geral aqui Vamos derrubar a galera toda Epa, pera, pera, tão atacando aqui Minha plataforma, meu Deus do céu Opa, já vi neguinho caindo, ó a menina ali batendo no ar Uh, 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 já estourou tudo ali Meu Deus do céu, vamos correr pra cá Vamos derrubar o Juninho aqui Vamos derrubar ele, opa, vamos correr pra cá Volta pra cá, meu Deus, eu ainda tô aqui Eu ainda tô aqui, galera, ainda tô Ah não, caiu pra ali embaixo Oh damn, oh damn, vamos derrubar aqueles filhas da mãe ali Vamos derrubar Vamos derrubar todo mundo Ah não, explodiu ali, velho Ah, os caras ficam atacando bomba, mano Oh, não vale, mano Eita galera, começamos aqui Na nossa terceira e última E agora o bagulho é na chuva, mano O bagulho é na chuva, moleque Vamos derrubar geral aqui Vamos derrubar os Juninhos Vamos derrubar os Juninhos Opa, tem um Juninho tacando o ovo ali Calma, vamos derrubar esse Juninho Vamos derrubar esse Juninho Caia Juninho 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 Juninho, você vai cair junto comigo Juninho, você vai cair Juninho Juninho, você vai cair Juninho Cara Juninho Oh, esse Juninho aqui é bom, mano Caraca, o Juninho ali é bom no negócio, viu Vamos derrubar esse Juninho aqui Cai Juninho Juninho não quer cair, mano Vamos tacar o ovo ali na frente pra ela cair Juninho vai cair Olha, olha Eu vou derrubar Eu vou derrubar Oh, meu Deus do céu Tá muita, tá muita Tá muita treta isso daqui Não, não cai, não cai, não cai Se eu cair aqui, ferrou, mano Se eu cair aqui, ferrou Vamos derrubar Ixi, Maria Aí, eita preula Vamos pular pra aqui Ah, calma Bug, bug Calma Ah, tem como subir aqui, galera Tem como subir aqui, ó Vamos subir, vamos subir Porque quanto mais alto a gente ficar Eu acho que é melhor Não, tenho certeza Vamos tentar pular ali Será que dá? Oh, consegui Boa Boa Calma Tamo aqui, tamo aqui Vamos passar pra cá Isso Mano, a gente tem que ficar vivo aqui Vamos ficar vivo Vamos ficar vivo A gente tem que derrubar alguém A gente tem que derrubar alguém Derrubar alguém Vamos lá Vamos tacar o ovo ali Vamos tacar ovo nos Juninhos ali, ó A galera tretando ali Vamos tacar ovo tudo Vai Vai Mano Deu bem Deu bem aquele cara Vamos derrubar o outro lá na frente Vamos, vamos derrubar Vamos derrubar Vamos derrubar Caraca, mano Eles não vai cair, velho Ah não Alguém me derrubou Filho da mãe Quem foi que me derrubou, velho? Quem foi que me derrubou? Foi esse cara aqui, ó Esse cara que me derrubou Filho da mãe Agora você tá ferrado, meu irmão Você não sabe com o que você mexeu, velho Você mexeu com a pessoa errada, bicho Agora você tá ferrado, mano Eu não mandei você me derrubar Ó Caia Maldito Você me derrubou da minha Caiu Ele caiu Boa, galera Tamo vivo Tamo vivo Calma Calma Não premos pânico Calma Vamos pular aqui Boa, garoto Boa Vamos subir de novo aqui Na plataforma celeste aqui Eita, estourou Estourou Tem que tomar cuidado com isso Se estourar, ferrou Se estourar, ferrou, mano Se estourar, ferrou Ó, eu acho que aqui tá mais seguro, velho Porque a plataforma daqui tá maior Vamos pra cá Aqui tá mais seguro Também se estourar, ferrou Vamos derrubar aquele juninho ali, ó Vai Vai Derruba aquele juninho Ah Vamos tacar ovo Chuva de ovo no juninho Caraca, mano Tem pouca gente aqui, viva Tem pouca gente Tem pouca gente, calma Calma, cadê os caras? Ali É só nós dois? É só nós dois? Ah, não Eu tô com cabeça de abóbora, velho Ferrou Beleza, beleza Sumiu Do nada apareceu uma abóbora na minha cabeça, galera Eu não sei o que que aconteceu Mas, beleza Parece que é só eu E aquele cara Ah, não Tem mais um juninho ali em cima, ó Vamos tacar ali pra derrubar aquele juninho ali, ó Aquele juninho vai Ah Eu caí de bobeira, mano Putz Grila, velho Eu vacilei, mano Eu fiquei olhando pro cara e andando, mano Nossa Eu tava indo muito bem nessa partida, velho Olha, faltou um Dois Três Era nós quatro só, mano Acho que tem mais um ali Cinco Não sei É Acho que era nós quatro pelo jeito, velho Eu vacilei, mano Poderia ter ganhado Mas Foi muito louco esse minigame Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse minigame aqui Ele já é bem famoso Muita gente já conhece e tal E É muito Irado Eu tô jogando ele sério Pela minha Primeira vez É a segunda partida essa que eu tô jogando Vocês poderam ver ali nos detalhes Quando apareceu É a minha primeira vez jogando esse minigame Muito, muito louco mesmo Então se vocês gostaram Deixe um like aí Pra me ver que vocês estão gostando Eu posso trazer esse minigame novamente Ou outros minigames também Deixe aí nos comentários Sugestões de minigames também Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva, beleza? Isso vai me ajudar muito E compartilha este vídeo Com os seus amigos Então é isso Valeu Falou E Fui 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 Fui